Chegou o momento da verdade. No Parlamento Europeu, o negociador-chefe da União Europeia para o Reino Unido, Michel Barnier, alertou que o tempo se está a esgotar para se forjar um acordo pós-Brexit. Chegámos ao momento de verdade. Temos muito pouco tempo. Apenas algumas horas nestas negociações. Se quisermos que o acordo entre em vigor no dia 1 de janeiro. Pescar um acordo é espinhoso. O engodo não tem sido ideal para ambos os lados morderem o anzol. A captura de peixe em águas territoriais britânicas é o principal motivo para o risco de naufrágio. Pessoalmente, acredito que não seria justo nem aceitável para os pescadores europeus terem direitos transitórios em águas britânicas, que um dia evaporar-se iam, quando no resto do acordo, especialmente para empresas britânicas, tudo permaneceria estável. Não seria aceitável nem justo. Depois de março, Londres e Bruxelas avançaram para uma maratona de negociações para regular as relações entre os dois lados do Canal da Mancha, excluindo os assuntos da política externa e defesa. Se não houver acordo comercial, a 31 de dezembro ficam em vigor as regras da Organização Mundial de Comércio, sinónimo de taxas e cotas com potencial para causar estragos em economias já sacudidas pela pandemia.